Música Ela é meio desorientada aqui, mas vamos sair da estação Passo o cartão aqui Abriu, bala rápida Estou na estação Gard Medi Vamos ver qual saída que eu vou Música Estação de Bruxelas, Gard Medi Ali a máquina que compra os tickets, eu nem consegui filmar direito Ficou um papel na frente, chegou um angolano lá tentando me ajudar Eu não consegui filmar Agora eu não sei qual lado que é, tem que pegar o elevador Uma vozinha eletrônica, mas charmosa, o francês Música Quem pensa que a Bélgica é pequena, é pequeno no país Mas a capital Bruxelas é enorme A estação de metrô, igual a maior, igual a de São Paulo, enorme Sobe a escada rolante, desce a escada rolante Ó, estação Bruxelas Mides, Bruxelas Mides Bruxelas Mides, aqui A Cidade de Bruxelas Mides, aqui Se eu estiver errado, são mais 2 euros e 10 centavos Mas eu creio que estou no caminhão certo Aqui tem uma estação de buzzi aqui Essa aqui é a Station Bruxelas Mides, deve ser de perto Fala em francês, mas fala em holandês ainda A Cidade de Bruxelas Mides, track 12, instead of track 8 A Cidade de Bruxelas Mides, track 12, instead of track 8 A Cidade de Bruxelas Mides, track 12, instead of track 8 Carrefour Express, supermercado Carrefour Aqui são vários, pequenininhos assim ó Um pouquinho de cada coisa Aqui é muito grande, já estou 10 minutos Não consegui atravessar esta estação Agora eu peço que estou na última porta ali ó Aqui é o Bruxelas Mides, Bruxelas Mides Aqui as bandeirinhas lindas, maravilhosas Acho que agora eu tenho que vir para cá Vamos até a rua de France Pegar o ônibus para o aeroporto Preparar para 17 euros Acho que eu estou chegando ó Do Charleroi Airport Dei ser aqui o ônibus Esse é o ônibus, acho que custa 17 euros Primeira vez que eu vou sair nele Indo do centro de Bruxelas Para o aeroporto de Charleroi Do Charleroi Airport Acho que dá tempo de eu fumar um cigarrinho É esse mesmo, o aeroporto de Charleroi O aeroporto de Charleroi Airport 17 euros Nesse ônibus Não tenho meio de transporte mais barato Sai mais caro que a passagem da René Paguei 12 euros para Lisboa O ônibus é 17 mais 2 no metrô É esse mesmo, quer viajar, quer curtir O bagagem ficou grande lá no Centineiro Tem que botar O bagagem Muito frio, está ventando muito Obrigado Obrigado. Obrigado.